Eu não sei Se foi tão bom de te fugir Se eu ganhei em concordar Te esquecer Eu não sei Se estava ou não fora da lei Da lei que o amor nos faz seguir Ai, eu não sei Já não sei dizer Se foi o melhor que eu vivi Eu nem mesmo sei Se te esqueci O que eu sei Por onde minha vida for Por qual caminho ter que andar Eu quero Amor Já não sei dizer Se foi o melhor que eu vivi Eu nem mesmo sei Se te esqueci O que eu sei Por onde minha vida for Por qual caminho ter que andar Eu quero Eu não sei Eu não sei O que é que eu vou fazer Se você me abandonar Vou andar, 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 andar Até lhe encontrar Outras coisas eu farei Se meu coração Se meu coração pedir Vou gritar, 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 gritar Até você me ouvir Encontrando começar tudo de novo Vou dizer que é em mim Está em mim o seu amor E em meus braços E em meus braços Você volta a nossa vida Nossa casa tem mil beijos Mil carinhos pra lhe dar O que é que eu vou fazer Se esta é sua intenção É pedir, 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 pedir Que não me deixe, não Do contrário vai morrendo Morrendo, morreu meu coração Do contrário vai morrendo Morrendo, morrendo Morreu meu coração O que é que eu vou fazer Se esta é sua intenção É pedir, 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 pedir Que não me deixe, não Do contrário vai morrendo Morrendo, morreu meu coração Do contrário vai morrendo Morrendo, morreu meu coração Do contrário vai morrendo Morrendo, morreu meu coração Do contrário, o bairro não vem... Balança toda branda Balança até pra falar Balança tanto que já balançou o meu coração Balance mesmo o que é bom Do leme até o lelo E vai juntando um punhado de gente que sofre com o seu andar Mas ande bem devagar Que é pra não se cansar Vai caminhando Balançando Sem parar Balance os cabelos seus Balança e cai, mas não cai E se cair Vai caindo, caindo nos braços meus Mas ande bem devagar Que é pra não se cansar Que é pra não se cansar E se cair Vai caindo, caindo nos braços meus Que é pra não se cansar 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 Sim, foi um lindo dia Que é pra não se cansar Que é pra não se cansar Que é pra não se cansar Assim, pra que fingir Pra que adeus Pra que chorar Melhor sorrir E acreditar E acreditar No amanhã Do amor Vê É um novo dia Quem de nós diria Que é tão fácil Terminou Terminou Amor 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 ania Música Para que fingir? Para que adeus? Para que chorar? Melhor sorrir E acreditar No amanhã do amor Vê, é um novo dia Quem de nós diria Que é tão fácil terminar Vê, é um novo dia Eu vou pra beira do mar Esperar uma sereia Que cante a canção do vento Que cante a canção do mar Em noite de lua cheia Com ela vou me casar No leito branco da areia Com ela vou me deitar E todo amor que incendeia Meu coração vou lhe dar Quando a última candeia Eu sei São como as ondas Ondas do mar Que cante a canção 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 do mar A dor de não saber A dor de não saber Saber lá fora Onde estás Como estás Com quem estás Com quem estás Com quem estás agora Com quem estás agora 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 Hum 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 Vai e diz adeus E deixa em mim um coração magoado Vai tão simplesmente Nega o amor que pela vida tenho dado Nega todo carinho Toda esperança e a confiança Que esse amor te deu Vai e diz adeus Fala sorrindo e o coração zombando Chego à conclusão Não vale a pena prosseguir Te amando Adeus Fala sorrindo Não vale a pena eu ficar chorando Chego à conclusão Não vale a pena prosseguir Te amando Adeus Parte sorrindo Não vale a pena eu ficar chorando Parece que ela tem um jeito de andar Um quê de passarela e tome desfilar E o mar está tão longe Que importa o mar Ah, ela é moça paulista Ela gosta de eslovar Parece que ela tem um jeito de sorrir Parece que ela tem um jeito de sorrir Sorriso que conquista tudo sem pedir Não sabe o que é tristeza Nem sabe o que é a dor Ah, garotinha de São Paulo Ah, se eu fosse seu amor Parece que ela tem um jeito de olhar Um ar de vida eterna Que mata só de olhar Parece que ela tem um jeito de olhar Parece que ela tem um jeito de olhar Um ar de vida eterna Que mata só de olhar Que mata só de olhar E eu morro só Julio 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 A CIDADE NO BRASIL Desce meu rio triste Buscando o mar Desce também meu barco A te acompanhar Juntas nossas tristezas Juntos os nossos az E eu a sentir tão longe O amor que não esqueço mais Rio meu triste rio Não sabes bem Como é triste alguém Despedir de alguém Ela ficou tão longe Tão longe dela estou Mas não sei escolher Entre ti meu bem Sem ela sou tão triste Sem ti também Ela ficou tão longe Tão longe dela estou Mas não sei escolher Entre ti meu bem Sem ela sou tão triste Sem ti também 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 Tão triste estou eu, pensando no adeus, magoado, sofrido, chorando baixinho, um pranto sozinho e triste de adeus. Meu mar namorado triste, só eu sei da Tua dor, só sei que a mim repetiste o meu sonho inútil, chorando, querendo um amor. Música 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 Sinta quanta ternura, tudo recende a flor. Música 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 Música